A ideia surgiu da cabeça do Roberto Medina E a realização ele me deu para realizar Mas a ideia é assim Como é que a gente pode dentro de um grande festival de rock Onde as coisas foram ficando mais distantes cada vez mais E mais caras e mais produzidas Como é que a gente pode reintegrar o público Como é que a gente pode voltar a ter esse contato direto E fazer o público sentir que ele está participando E não apenas assistindo Na minha cabeça é isso que ele queria Pelo menos é isso que eu estou tentando fazer E aqui, há improviso à moda de New York? Há improviso o tempo todo Isso aqui nós usamos o jazz como linguagem universal É uma linguagem universal Em qualquer lugar do mundo tem jazz E qualquer músico de qualquer lugar do mundo que toca jazz Toca em qualquer outro músico de qualquer lugar do mundo E uma razão para isso é a capacidade de improviso Então isso aqui a gente improvisa muito Eu dou umas diretrizes Mas aí dou corda E todo mundo mais ou menos faz o que quer Improvisa Aqui há improviso em New York? Sim, aqui há Atoms Aqui com a banda Os Dixie Gang Aqui a curtir E está tudo bem Tudo ótimo A Rock Street É Disneyland do Rock in Rio É É bastante É o máximo A Rock Street Está a bombar Estou aqui agora pá Porque vim acompanhar os meus amigos E vem outro amigo meu Tinha estado aqui na Rock Street Acho que é o problema nunca a Rock Street Acho que nunca tinha estado aqui Porquê que está aqui no espaço agora? Por divertimento Para comer o melhor bolo de chocolate do mundo E para nos divertirmos sobretudo E era um o que é que se tocava há um século atrás? Jazz, muito jazz, muito Dixie E é isso Eu consumia-se muito a droga E via-se muito Há espetáculos que vão passar em direto Quando eu acho que há ali Espetáculos bem melhores para passar em direto Como o sapateado Adorei Já fizeste sapateado? Não Não estou por dentro Posso cantar outra coisa Mas jazz É só rock, é só rock É só rock É só rock É só rock É 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 rock Já há 100 anos atrás em New York Onde também já se andava não estas andas Andava sim Que isto assim tem uma vista privilegiada Como é que é estar na rock street assim dessa maneira? Eu adoro a posição mais confortável Eu adoro estar aqui assim Posso fazer o que eu quiser Sim, evidentemente é a primeira vez que estás aqui na rock street Certo Aliás é uma honra estrear este cenário aqui O que é que significa para ti e para a banda esta presença? Para além do óbvio, não é? Que é podermos mostrar o nosso trabalho a muita gente É por uma vez Nós tocamos bruso, não é? E por uma vez estamos a tocar num cenário que é realmente adequado àquilo que nós fazemos Que é esta rua maravilhosa Se nós não vamos a New Orleans Trouxemos New Orleans até nós É óbvio